Dois jogos já se foram desde a lesão do Dudu e mais dois estão por vir até a semifinal da Libertadores contra o Boca. O Abel Ferreira vem fazendo testes, mas nada deu muito certo até aqui. Por quê? Salve, salve você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma Análise Tática aqui no canal. Um vídeo muito importante para a gente analisar juntos esses testes que o Abel fez até agora, depois da lesão do Dudu, para a gente entender por que certas coisas não deram certo, por que certas coisas deram errado e o que a gente pode esperar das próximas partidas, o que ainda pode ser feito pelo Abel Ferreira para encaixar esse time sem o Camisa 7. E eu quero focar aqui, meus amigos, principalmente na parte ofensiva, tá? No ataque. Primeiro porque a defesa até que vem bem, né? Já são sete jogos seguidos sem tomar gol, um recorde na Era Bel. E também porque, acho que já é de conhecimento geral, todo mundo concorda, o ataque é realmente o que precisa ser encaixado depois da perda do Dudu. É aqui que a gente precisa melhorar, então é isso que eu vou analisar hoje. Então, para a gente entender como esse quebra-cabeça na parte ofensiva pode se encaixar sem o Dudu, eu preciso lembrar vocês aqui a maneira com que o Palmeiras ocupa os espaços na fase ofensiva, porque isso não vai mudar. O Palmeiras tem princípios muito claros nesse momento, desde o início do trabalho do Abel. Então, não se prendam muito a esse negócio de 4-4-2, 4-3-3. Ah, tem três atacantes e é 4-3-3, tem dois atacantes e é 4-4-2. Não se prendam a isso, porque no momento ofensivo, o Palmeiras não vai abrir mão em nenhum momento de ter uma saída de três jogadores, por exemplo, na maior parte da temporada sendo os dois zagueiros com mais o Mike. Não vai abrir mão de ter dois jogadores bem abertos pelos lados. Pela direita geralmente era o Arthur, pela esquerda o Piqueires, podendo inverter com o Dudu ali em alguns momentos. Não vai abrir mão de ter, por exemplo, um trio ali na frente, podendo ter dois meias atrás de um centroavante ou um meia atrás de dois atacantes. Enfim, o Palmeiras não vai abrir mão desses princípios, dessa saída de três, desses dois jogadores gerando amplitude máxima, né? Ou seja, bem abertos, um bem aberto na direita, outro bem aberto na esquerda. Isso não vai mudar. Essa ocupação de espaços, a maneira com que o Palmeiras se dispõe em campo para atacar, isso não vai mudar, porque é muito característico do time. Sabendo disso, vamos entender um pouco os testes que o Abel fez. Contra o Deportivo Pereira, jogo de volta da Libertadores, a tentativa foi essa aqui. Três zagueiros de origem na saída de três, certo? Saída de três, não com o lateral, com três zagueiros de fato, com o Zé Rafael logo à frente e os dois laterais cuidando das alas. Então, lateral direito bem aberto pela direita, lateral esquerdo bem aberto pela esquerda na frente. Veiga como um meia esquerda, Rios como um meia pela direita e uma dupla de ataque na frente com Flaco e Rony. E a ideia ali na frente, a ideia, era você gerar uma dinâmica com aqueles movimentos complementares entre o Flaco e o Rony, né? Então, o Flaco sendo um jogador que recua para ajudar o time a construir, para dar uma opção de passe, para virar mais um meia, digamos assim, enquanto o Rony ataca a linha de defesa, ataca a profundidade para espaçar as linhas do adversário, para gerar esse espaço para o Flaco construir. Isso não deu certo contra o Deportivo Pereira, o Palmeiras não fez bem isso, mas esse movimento, essa dinâmica, já é algo que deu certo nesse Palmeiras. Então, essa ideia eu não descartaria, não, desde já. Não acho que é uma coisa que o Abel não pode mais usar sem o Dudu. Acho que vale mais testes. Agora, o que tem sim que ser descartado e que é um aprendizado que o Palmeiras precisa tirar desse jogo, é o Marcos Rocha como um ala. Isso sim tem que ser descartado, não dá mais para usar. O Marcos Rocha é sim um jogador útil, mas jogando como um lateral construtor. Esse lateral que fica para ser o terceiro zagueiro por ali, construindo mais por dentro do que por fora. Eu acho que é a melhor maneira de utilizar ele. Ele, como um ala, prejudicou bastante a construção do Palmeiras nesse jogo porque ele encurtava muito, não realizava tanto essa função de abrir o campo como ele estava designado ali naquele momento. E outra coisa que tem que ser descartada e que eu já falei em outros vídeos aqui é essa ideia de usar só um volante à frente da saída de três ali. Só o Zé Rafael é uma coisa que eu já expliquei aqui, que prejudica a construção, prejudica a defesa aos contra-ataques do adversário. Enfim, isso é um assunto batido aqui já no canal, mas é bom para a gente analisar esses testes e entender. O teste é feito para isso, o que dá para usar mais, o que não dá para usar mais. E claro que o Palmeiras não foi bem nesse jogo contra o Deportivo Pereira, mas é aquilo, o time já estava classificado, foi um ritmo bem de jogo-treino e tudo mais. Vamos entender os testes do Abel no outro jogo contra o Corinthians. Na saída de bola, tivemos o Marcos Rocha fechando com os dois zagueiros para formar aquela famosa saída de três. Abertos, cuidando da amplitude do time, estavam Mike e Piqueires como dois alas e na frente você tinha o Veiga, o Rony como um centroavante e o Arthur como um meia, partindo da esquerda. E aqui, mais uma vez, os testes serviram para a gente entender o que pode dar errado e eu acho que o mais óbvio foi Arthur como um meia pela esquerda. Eu acho que foi uma tentativa do Abel e uma tentativa até válida, afinal, é um teste de colocar em campo o maior número possível de jogadores mais confiáveis, mais experientes, digamos assim, jogadores que têm jogado mais, que têm mais rodagem e tal, mas claramente o Arthur fica meio torto por ali. Ele recebe com um posicionamento do corpo diferente, ele recebe mais pressionado, ele tem menos ângulo para jogadas que ele está mais habituado para fazer e, na minha visão, ele fica realmente torto e isso acaba prejudicando a construção e a criação do time, ele não rende aquilo que ele pode render. Claro que ele pode evoluir nessa função, tomara que ele consiga evoluir nessa função, mas ficou claro que deu errado nesse jogo. E isso, inclusive, acabou causando um outro problema que é importante dizer. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que o Piqueires e o Dudu se alternavam por ali naquela dinâmica? Às vezes o Piqueires ficava aberto e o Dudu como um meia, mas eles podiam trocar também para o Dudu receber aberto. Desde a lesão do Dudu, isso tem acontecido muito pouco e contra o Corinthians a gente viu isso, o Piqueires perdendo muito dessa força ofensiva, né? Parecia meio que uma ilha ali pela esquerda, não tinha troca, não tinha diálogo em nenhum momento com o Arthur e as descidas do Piqueires pela esquerda são uma arma muito forte do ataque do Palmeiras, então esse é um outro ponto que precisa evoluir nos próximos jogos. O único teste desse jogo que eu acho que pode ser mantido para outras partidas, e eu coloquei entre aspas porque não foi realmente um teste, é a ideia de ter Marcos Rocha e Mike jogando juntos, né? Não foi realmente um teste porque já foi provado que deu certo, né? Que já deu certo, que pode dar certo em outros cenários. Eu acho que é uma ideia interessante dependendo do contexto, dependendo do adversário, ter o Marcos Rocha fazendo a saída de bola com o Mike bem aberto, não acharia nenhum absurdo o Abel jogar dessa maneira na bomboneira, por exemplo. Enfim, acho que é uma ideia que pode seguir para próximas partidas. E como eu disse, teste é para isso, é para ver o que dá certo e o que dá errado. O errar faz parte do processo ali de testar. Agora o Palmeiras tem um jogo contra o Goiás, por exemplo, que é mais uma oportunidade de testar, mais uma oportunidade de testar e de ganhar confiança, né? De ganhar moral, vencer o Goiás em casa com um pouco mais de tranquilidade, já que não vence a dois jogos. E é exatamente por isso que eu já peguei o meu celular aqui e eu vou fazer a minha apostinha lá na KTO nesse jogo, sim. Eu vou colocar que o Palmeiras vence o jogo, pelo amor de Deus, e também que o Goiás não faz mais de um gol, né? No máximo, um gol o Goiás vai fazer aqui, pelo amor de Deus. Sete balizas a zero seguida, né? Estamos aí numa odd de 1.38, eu vou colocar 5 aqui nessa aposta. Estou confiante, me ajuda aí, Palmeiras. E eu não falei brincando não, viu? Eu fiz a aposta real. Faça você também, porque este vídeo é patrocinado pela KTO, então você pode também fazer a sua apostinha no Palmeiras em qualquer outro esporte usando o cupom VERDÃO para garantir 20% de bônus no seu primeiro depósito. Corre lá para se divertir, tá? Eu sempre falo isso aqui no canal, para se divertir. Não me inventa de apostar o dinheiro do aluguel, é o dinheiro do entretenimento ali, da diversão. Para você se divertir, seguir as dicas do canal aqui, é claro. O primeiro link da descrição, você pode se divertir também, colocar o seu dinheirinho lá na KTO, ver se o Palmeiras contribui, certo? Dito isso, vamos entender o que mais que o Abel pode testar nesses próximos dois jogos até a grande semifinal contra o Boca, né? Temos Goiás agora e depois o Grêmio fora. A mais óbvia é o Hendrick. Eu não coloquei ele ali naquele papo do jogo contra o Corinthians, porque ele jogou pouco tempo, né? Apesar de ter influenciado bastante ali o finalzinho do jogo, foi pouco tempo, mas eu acho que ele é o próximo nessa fila aí e pela atuação contra o Corinthians, deve ganhar e merece ganhar, claro, uma chance entre os titulares para provar se é realmente o substituto ideal para o Dudu. Então, vamos ficar de olho nos próximos jogos. Outras opções que a gente tem são John John, por exemplo, que pode fazer uma função parecida com a que o Dudu fazia, mexe um pouco menos na engrenagem. O Arthur pode ser testado como um meia, caindo um pouco mais pela direita do que pela esquerda, quem sabe? Luiz Guilherme, em breve, deve voltar de lesão também. Enfim, são muitos testes possíveis. Eu fiz, inclusive, um vídeo aqui no canal falando todas as possibilidades que o Palmeiras pode testar sem o Dudu. Então, dá uma olhadinha aí no canal, dá uma checada, que lá eu falo muito mais sobre isso. Inclusive, eu quero saber a sua opção favorita. Comente aqui embaixo, eu vou ler todos os comentários. E se você está me ouvindo até aqui, significa que você gostou do vídeo, né? Então, deixa o likezinho aí. É um clique, é de graça e me ajuda muito. Além disso, não esqueça de se inscrever aqui no canal para conferir as próximas análises. Lembrando que vai chegar a análise completa do Boca Juniors aqui no canal. Análise tática do nosso adversário, de como o Palmeiras pode vencer o Boca. Então, bicho, inscreva-se para não perder. Fechou, meus amigos? Estou esperando a participação de vocês aqui nos comentários. Vejo todos num próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.